Um desfile na semana passada agitou a cidade de Blumenau. A iniciativa aconteceu paralelamente ao lançamento de um veículo. Dá só uma olhada. Cada vez mais os eventos de moda saem do comum. As passarelas adaptam-se a diversos lugares, como por exemplo hoje, numa loja onde está rolando o lançamento de um veículo. E aqui é que vai rolar o desfile da Lenagidona. Bom pessoal, a curiosidade de muitos é como é que funcionam os preparativos de um desfile de moda, ainda mais assim, diferenciado numa loja de veículos. Aqui, as araras adaptadas, né, para as meninas já escolherem as suas roupas e, claro, logo mais desfilarem. E lá estão as modelos. E é para lá que a gente vai agora. Vamos. O pessoal já está se arrumando. Nadjara, você participa de diversos desfiles. Como é que funcionam esses bastidores, principalmente nesses desfiles adaptados? Então, é sempre uma loucura. Mulherada em peso, aqui tentando se arrumar, sapato para um lado, maquiagem para o outro, mas no final acaba dando tudo certo. Agora eu quero saber o seguinte, a Vanessa se escondendo, quero saber como é que vocês escolhem as roupas. São vocês que escolhem ou a própria loja, a Lenagid? Não, foi tudo cocinária, a Lenagid, né, preparou tudo para a gente só vir desfilar, fazer um bom desfile. Certo, de acordo com o biotipo de cada uma, a Vanessa vem aqui, a Vanessa está descalça ainda, mas o look amarelo. Vocês aprovam depois, claro, as roupas que são desfiladas? Vocês gostam? Fazem aquele palpite? Gente, todas as roupas. A gente entrou na loja para fazer a prova de roupas, todas, todas lindas, maravilhosas. Sabine, Sabine, nossa Miss Blumenau, já está com a roupa desfile? Já, estou com a roupa desfile, linda, maravilhosa. Pois é, e a sua escolha, como é que foi? Como é que foi a opção por essa roupa? Olha, foi assinada mesmo de escolher as roupas, acho que estão maravilhosas, acho que o pessoal vai gostar bastante. Olha só que linda, a roupa da Fê já está aqui também com o shortinho, a blusa com o ombro de fora. Qual é o seu estilo? É, então, elas escolheram, elas tentaram procurar mais o meu estilo, até para eu ver uns vestidos mais justinhos, mas eu costumo usar roupa mais larga, mais estilosa, daí os três looks são mais largonas mesmo. E aí O que é isso? Gente, Sinara Farias dispensa comentários, né? É a proprietária da loja Lenar de Dona. Aliás, um evento com esse glamour, esse porte, é a primeira vez? Sim, a primeira vez é de um ano de loja. Ganhamos o convite da proprietária, da Marisa. Aceitamos, sem nenhuma dúvida, porque a loja é lindíssima. E só curtir agora. Saí um pouquinho daquela passarela comum, né, Sinara? Porque normalmente os desfiles são feitos em teatro, em auditórios. Hoje aqui é uma coisa completamente diferente, pegando públicos diferenciados também, fazendo uma mescla de carro com acessórios, sapatos e, claro, as roupas da Lenar de Dona. É que eu fiquei pensando no homem. Queria um evento que tivesse o homem trazendo a mulher para ela ver o que ela mais gosta, que é moda. Ah, boa ideia. E não fica aquela coisa cansativa de tirar a mulher de casa e o homem ficar meio enciumado. Assim, eles curtem junto. Pois é. Vamos dar uma apanhada geral do que está rolando, o que vai rolar na passarela, que o pessoal logo vai acompanhar. Em termos de tendências, que aliás, a gente sempre fala para o pessoal de casa, mas agora o que vai acontecer aqui na passarela? Suza, vai vir muito brilho, vai vir neon, vai vir renda, vai vir seda, estampado, muita calça estampada, aquelas estilo pijama, muito shortinho, estilo corrida, o shortinho masculino está voltando. Então, são umas propostas muito legais, assim, tu está brincando com o dia a dia, mas com uma pegada à noite. Tu pode estar indo numa balada com o shortinho estampado. Está bem legal a coleção. Pois é, falando em estampas particularmente, quais são as estampas da estação? Florais, o tribal, puxando para a história do índio, da terra, isso está muito legal, assim, eles misturaram com os neons. Ficou muito bacana as estampas em paisagem, sabe? Muito colorido, está bem bacana, assim, tipo, tudo está em harmonia. A estampa combinando com o liso, o liso combinando com a estampa e vice-versa. Outro detalhe bacana que a gente tem que ressaltar aqui é o ombro aparente. Isso veio em inúmeras peças, inclusive no desfile também tem, Sinara. Tem bastante peça de ombro, até porque a gente está num clima bem verão, apesar de estarmos na primavera, é tendência verão. Tem muitas peças que tu consegue usar no dia a dia com brilho, que também tem ombro de fora, os macacões de fora. A maioria das peças muito leve, sabe? E se tu quiser pôr um casaco ou um colete, tu consegue ficar bem pronta, bem verão e bem harmoniosa. Você acompanha agora, então, um pouquinho mais do desfile da loja Lenar de Dora. A maioria das peças que tu queres fazer, é o que você quer fazer. Legenda Adriana Zanotto